Salve galera, pra vocês que querem ligar aí um LED e não sabe que resistor usar Vou fazer aqui uma continha muito rápida que pode ajudar você Então a gente sabe que esse LED aqui, que é o LED branco né Ele trabalha com 2,6 volts e consome 0,02 amperes E aqui a gente tem né, vários resistores, 300, 400, 500, 1, 1 ohm Então a gente vai saber qual é o ideal pra ligar o LED Sem que queime, porque o LED direto é curto circuito né Mesmo que seja na potência correta Então a gente vai aqui para o cálculo Então vamos lá, bem fácil Então vou pegar aqui o celular pra nos auxiliar como calculadora E vamos à conta A conta é simples A resistência Que vamos precisar Vamos dizer R1 É igual a Fonte Falando de Corrente contínua Porque a gente está falando de LED né Menos Voltagem do LED Dividido pela corrente Do LED Se você está trabalhando com A luz branca O LED branco A gente vai ter aqui Constantes né R1 É igual a Vamos dizer Vamos supor aqui Uma fonte de 12 volts Menos O LED branco Ele trabalha em média Com 2,6 volts Pra trabalhar Tranquilo E não Ficar Gasto logo E a gente vai dividir isso Por 0,02 Que é o consumo A gente vai aqui na calculadora E coloca 12 Menos 2,6 Vamos ver Vai dar 9,4 Então você vai chegar 9,4 Dividido por 0,02 470 Então a resistência O resistor Que você precisava Calcular Pra usar Um LED 2,6 volts Em 12 É 470 Ones Vamos lá Se a gente supor Mudou Vamos precisar de Acender 2 LEDs Em Série Chegou aqui Esse valor Vai mudar Vamos pra 5,2 volts Então a gente vai Fazer a mesma Conta 12 Menos 5,6 É igual a 6,4 6,4 Dividido por 0,02 É igual a 320 Ohms Então a gente sabe Que pra ligar Um LED De 12 volts Um LED 12 volts A gente precisa De um resistor De 470 Ohms E pra ligar Um LED Dois LEDs Que seriam 5,2 volts Na mesma 12 volts A gente vai Precisar de 320 Ohms Como é que a gente Consegue isso? Vai na loja Procura o resistor Correto Caso não haja Você faz a associação De resistores E vai conseguir Chegar no Na Faz a associação De resistores E vai conseguir Chegar no valor certo Então é isso Em média É só isso Você vai precisar É só saber a fonte A voltanha do LED Que depende da cor E o consumo Do LED É isso aqui Em média Em todos os LEDs É meio que uma constante Então é isso Se te ajudei Deixa aquele joinha Deixa o like Se inscreve no canal E valeu E valeu E valeu